Quantas plantações tem aqui? Caramba, nossa, eu tô muito longe de casa mesmo Eu vim aqui nesse vilarejo e eu tô tão longe de casa Olha, aqui tem, parece que tem coisas à venda Milho, abóboras, alface, pão, um monte de coisa à venda Nossa, seria muito legal se eu fizesse algumas compras Mas parece que não tem ninguém aqui pra vender as coisas Deixa eu ver, caramba O que é ali? Parece que tem duas meninas, uma com a calda azul e a outra rosa Eu não tô entendendo nada Ei, vocês duas, ei, vocês, quem são vocês? Oi, oi, eu sou a Arlequina Espera, eu te conheço, você é a Arlequina mesmo e essa não é a sua irmã? Sim, é minha irmã Mas o que? O que aconteceu com vocês? Por que vocês estão assim? Uai, nós estamos normais, Oxi O que houve? Vocês não estão nada normais Isso aqui por acaso são caudas de sereia? Ah, é isso Sim, sim, eu virei uma sereia junto com a minha irmã O que você achou da nossa cauda? Como isso aconteceu? Como vocês viraram sereias assim? E do nada, o que houve? É, foi um acontecimento, não sei explicar Por acaso você tava na praia e se afogou e aí você virou sereia? Quase isso, quase Bom, deve ter sido isso Tá, mas já que vocês viraram sereias Por isso que eu nunca mais vi você pela praia lá perto de casa Deve ser por isso, né? Você não tá morando mais lá? Claro que não Tô morando aqui agora, na Vila das Sereias Que? Vila das Sereias? Que Vila das Sereias? Como assim? Tem mais sereias? É, claro Você quer ir lá? Conhecer elas? Tá, tá Eu não acredito muito nisso não Que sereias existem Tem certeza que isso aí não é uma calça Ou algo do tipo assim que vocês colocaram? Olha, espera Eu vou fazer uma coisa que você vai ver certinho Que é sereia de verdade Caraca, é verdade Nossa, é uma calda de sereia Caramba Nossa Viu só? Tá, tá Mas as sereias conseguem assim ficar fora d'água? Igual você consegue? Só um tempinho Inclusive eu já tenho que voltar Tô há muito tempo aqui Tchau Tô indo Vamos, irmã Ei, pera, pera, pera Rikina Eu quero conhecer também o reino das sereias Como eu faço? Vem comigo É só me seguir Vem comigo Tá, tá bom Mas olha, não tem problema, né? Eu sendo um humano assim Sem ser sereia E lá, né? Não Não, você só vai virar uma sereia Vamos Não, não, não Não vou virar sereia Nada Não, não, não Não, brincando Tá bom E onde é? Pera, e essa menina aqui? Quem ela é? Ela Ela também é sereia? Caramba Sim, essa é a Ariel Ariel? Nossa Oi, Ariel Eu não conheço ela De onde ela é? Da Vila das Sereias Mas eu acho que ela Na verdade ela não já teve um desenho? Qual é o nome do desenho dela? Pequena Sereia Ah, é verdade, é verdade É você Ai, ai, caramba Ela não tá tão pequena mais, né? Tá grande já É, já deve ter se passado muito tempo depois daquele desenho Vamos, irmão Vem logo Ai, ai, tá aí Pera, ali tem mais sereias? Nossa, eu tô vendo que tem mais sereias Sim, eu preciso entrar na água Vamos rápido Vem comigo Tá, tá, tá bom, tá bom Ai, ai, caramba Você vai entrar na água agora? Sim, vem Aqui, minhas amigas Nossa, caramba Tem várias sereias É verdade Nossa Eu nunca duvidei desse reino das sereias, tá? Eu sempre acreditei que era verdade Ai, ai É, mentiroso Você nem tava acreditando que era Aqui tem mais sereias Vem, oi Oi, amiga Nossa, tem muitas sereias Oi É realmente o reino das sereias Tem um monte Caraca, que legal E, pera Sim, elas são todas as minhas amigas O Arlequina Como vocês fazem pra dormir? Assim, ó Vocês dormem embaixo d'água? Desse jeito? Caraca É, claro A gente tem que ficar debaixo d'água, né? Rafael Nossa, caramba Agora eu entendi Então quer dizer que vocês dormem debaixo d'água também Ah, então vocês são iguais A um peixe, né? Quase Eu sou metade peixe Tá, mas olha Olha aqui Uma coisa que eu percebi Que parece que não tem nenhum menino Aqui nesse reino Eu não vi nenhum menino Só são sereias mesmo? Sim Mas tem você de menino, né? Não, mas eu não sou sereia Nem tritão Eu não sou nada assim Igual vocês Ah É Só tem meninas mesmo Só sereias meninas Ah, tá Mas isso não é um pouco perigoso Porque vai que acontece um ataque De alguma coisa Vocês teriam que ter Ok Pra ajudar vocês a se proteger, né? Você esqueceu que eu sou a Arlequina, Rafael? Ah É Falando nisso Arlequina Acabei de lembrar de uma coisa E o seu namorado O Coringo O que houve com ele? Ele também virou sereia Ou ele continua um vilão? Ele é um vilão Muito malvado Mas ele sabe que você virou, assim, sereia E tá desse jeito? Não É segredo Não vai contar pra ele, não, viu? Tá, tá, tá Pode deixar, pode deixar Seu segredo tá a salvo comigo, Arlequina Nossa Caramba Que coisa de maluco Eu nunca tinha visto isso de virar sereia Nem nada Rafael, essa minha amiga disse que queria te ver Bem pertinho Oi, menina Oi, tudo bem? Ela disse que nunca viu um menino assim igual você Ela nunca viu um humano? É Nunca viu Ai, caramba Oi, menina Olha, eu sou humano, tá vendo? Eu tenho pernas, olha Olha aqui Eu consigo sentar assim Eu tenho pernas Eu não sou, assim, com calda de sereia Igual vocês, né? Ai, ai, caramba Isso é muito diferente, não é, Arlequina? Porque Sim, é muito diferente E quando você virou sereia Você também achou super estranho? Achei Foi um pouco difícil me acostumar, assim, com a calda e tudo Mas agora eu já me acostumei E, pera Você consegue ir lá no fundo do mar e voltar sem se afogar? Consigo Fico olhando Tá bom, tá bom Nossa Tá indo Caramba, olha só É verdade Ela tá lá no fundo do mar e não tá se afogando Ei, Arlequina, volta, volta, já tá bom Pode subir, pode subir Sobe, Arlequina Pode subir, pode subir Caraca Já tô indo, já tô indo Que legal Olha, ela não se afoga mesmo Nossa, que maneiro Caramba Eu nunca sabia que sereias existem Mas olha aqui, né? Eu tive uma ideia super legal Eu posso Fazer um vídeo pro meu canal no YouTube Assim, de vocês sereias E mostrar pra todo mundo Claro Mas vem aqui Primeiro você tem que vir aqui comigo Com a minha irmã Vem Tá, tá, tá Tá bom, tá bom Mas eu tenho certeza que vocês vão deixar Nem fazer um vídeo Que eu gostei muito de vocês Sim Eu vou ficar aqui deitadinha E você pode filmar Pode entrar ali dentro daquela casinha Aqui? Isso, isso Nessa casinha aí Tá, tá Que lugar estranho é esse? Nossa, parece Parece até uma cela de prisão Olha aqui Isso aqui parece uma prisão No meio do mar No fundo do mar Como assim? Não, não é prisão Não é prisão Pode me gravar agora Se você quiser Tá, tá, tá Tá bom, tá bom Mas eu esqueci que o meu celular Não tá aqui Acho que tá no carro Olha aqui Eu quero sair daqui Como que eu saio daqui? Não, vou te beijar Não, não Não, você me prendeu aqui Sim, eu te prendi Para com isso Como é que sai daqui? Não tem como Não, não Você vai virar uma sereia homem Não, não, não Não vou virar sereia não Não, não Eu quero sair daqui Ai, ai Essa correnteza Não deixa eu sair Ai, vai Ai, ai, ai Ai, me tira daqui Alequina Não acredito que você fez isso comigo Ai, ai Não tem como Não tem como você sair daqui Rafael Nem eu tô conseguindo sair Ai, ai Eu vou correr Intensão muito forte Ai, ai, não Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui De uma vez por todas Ai, ai Tô saindo Tô saindo Ai, não Não tem como Ai, não acredito Vocês sereias comandam a água, né Não é possível que vocês estão fazendo isso É claro que sim Ai, ai Eu quero sair daqui Alequina Ai, dessa vez eu vou sair Vou sair de uma vez por todas Ai, vai 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 Ai, vai Sai logo Sai logo Sai Sai Consegui escapar Ai, ai Nossa Alequina Não, não, não Alequina Não faz isso comigo Por favor Não faz isso Cuidado Cuidado com as coisas aí Pera O que é isso? Não interessa Não, não Não, não Para com isso Para com isso Não, não Me deixa quieto pra lá Vamos vimjar ele, irmã Que? Não, não Me chama sua irmã pra lá Não, não Olha Eu vou embora Alequina Eu não quero ficar aqui mais com vocês não Eu desisto desse mundo de sereias Tchau Vem aqui